Salvações Verde Rubra, estamos de volta para mais um Dentro de Portas. Qual será a casa que vamos visitar hoje? Quero tentar adivinhar? Ele é brasileiro, mas a sua filha mais nova nasceu cá na Madeira e tem apenas um mês de vida. Já o seu primogênico podia ser facilmente capa de revista. Olá Rodrigo Pim, conta-nos como é que têm sido os seus dias. Olá pessoal, passando aqui para contar para vocês como têm sido esses dias de quarentena. A gente sabe esse momento importante que estamos vivendo em todo o mundo. Muito importante estarmos todos focados no combate a esse vírus, a essa pandemia. Eu e minha família estamos fazendo a nossa parte, que é ficar em casa. Não sei se vocês sabem, tenho duas crianças, tenho o Gabriel de 3 anos e a Catarina de 1 mês. Então a Catarina está mais naquela fase de ficar a maior parte do tempo com a mãe. Já o Gabriel está na fase das brincadeiras, então não para quieto um minuto. Então a gente tem que estar sempre inventando uma brincadeira nova para ele não ficar entediado. A gente joga futebol, joga basquete, ele brinca com os carrinhos. Tem as roupas de super-heróis também, que ele gosta muito de brincar. Eu procuro também estar aguardando entre uma hora e meia do dia para estar fazendo meus exercícios. A gente não sabe quando o campeonato vai voltar, mas é muito importante a gente manter a forma, cuidar bem da alimentação, que ainda faltam 10 jogos para terminar essa temporada. Vamos ficar com algumas imagens divertidas. O dia a dia do nosso avançado, junto dos seus filhos. O dia a dia do nosso avançado, junto dos seus filhos. O dia a dia do nosso avançado, junto dos seus filhos. O dia a dia do nosso avançado, junto dos seus filhos. We are on, we're on our way We are coming home We've been gone too long We are on, we're on our way Então é isso. Como vocês puderam ver aí como são os meus dias agitados aqui em casa Estou fazendo a minha página também com a minha família A gente sabe que em alguns momentos a gente precisa sair para ir ao mercado Ir numa farmácia Então é importante seguir as recomendações nesses momentos Lavar bem as mãos, usar o álcool gel Evitar as aglomerações Que assim nós vamos vencer essa batalha Grande abraço a todos Chegamos ao fim de mais um Dentro de Portas Não nos perca de vista e já sabe Fique em casa e siga todas as recomendações Bem-vindos hoje Tchau 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 Tchau